Chegou, talvez, a época do ano mais esperada para milhões de estudantes que estudaram, se prepararam e fizeram o Enem 2019. É a divulgação dos resultados e também o início dos processos seletivos para vagas no ensino superior em todo o país. A gente começa pela divulgação dos resultados. Para acessar, pode ser pelo aplicativo do Enem, então se você baixou ou fez o seu cadastro, basta você entrar lá, vai ter fácil o campo do resultado e você já acessa direto. Se não, é possível acessar também pela página do participante, enem.inep.gov.br barra participante. Quando você acessa a página, logo de cara aparece como se fosse um chat. É um robô do Enep, chama Nanda. Ela vai te fazer uma pergunta, que é uma medida de segurança para checar se você também não é um robô. Você é uma pessoa querendo saber o seu resultado. E você responde, depois você coloca o seu CPF e a senha que você cadastrou lá na época que você fez a inscrição no Enem. Se você esqueceu a senha, no canto inferior direito, você pode colocar Esqueci Minha Senha e vai seguindo as orientações da Nanda para recuperar. Uma vez que você recuperou sua senha, guarde sua senha, porque você ainda vai precisar dela para fazer a inscrição nos processos seletivos. O primeiro deles é o SISU. As inscrições começam no dia 21 de janeiro e vão até o dia 24 de janeiro. Para participar, você precisa apenas não ter tirado zero na redação. O SISU, ele seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Então, são as universidades federais, estaduais. E logo depois do SISU, vem o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que abre inscrição no dia 28 de janeiro e vai até dia 31 de janeiro. O ProUni seleciona estudantes para bolsas de estudo que podem ser integrais de 100% da mensalidade ou parciais de 50% da mensalidade. Tem outros critérios também para você participar do ProUni, né? Você precisa ter tirado uma média aí no Enem de 450 pontos, ou seja, você soma todas as suas notas e divide por 5. E aí, essa pontuação precisa ficar acima de 450 pontos. Também é preciso não ter zerado a redação. Existem outros critérios de renda também, né? Para participar, a renda mensal, bruta, familiar, per capita, por pessoa, tem que ser de até 3 salários mínimos. Esses processos seletivos, eles têm mais ou menos o mesmo sistema. Você se inscreve e todos os dias o MEC divulga as notas de corte. Você pode escolher até dois cursos para concorrer. Você escolhe lá a primeira opção, a segunda opção. E todo dia você vai acompanhando qual está sendo a nota de corte. Ou seja, o mínimo necessário ali para você estar dentro daquele curso. A nota de corte, ela deve servir aí mais ou menos como uma baliza, sabe? Ela não é uma garantia de vaga, porque a nota varia muito. Pode ser que no último dia de inscrição você esteja lá super bem ali, falando, não consegui a vaga. Mas aí entram outras pessoas e muda a nota de corte e você deixa de ter aquela vaga, né? Mas é um importante balizador. E até o último dia de inscrição, desses dois processos seletivos, você pode fazer alterações nas suas vagas. Então, se você vê que um curso está impossível, a nota de corte está muito alta e achar que vale a pena trocar, pode fazer isso até o último dia de inscrição. Depois desses dois processos seletivos, tem o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Que nada mais é do que um empréstimo para pagar a mensalidade durante a graduação. O FIES, ele exige também a nota mínima aí de 450 pontos e o período de inscrição é no dia 5 ao dia 12 de fevereiro. O FIES, ele oferece financiamentos a condições um pouco mais vantajosas do que o mercado em geral. E aí Legenda Adriana Zanotto